O negro trouxe lá da África Olha o preto no branco, Anastasia no céu Dá um tiro no banzo, nego tira esse véu Lembra de Luther King Gandhi, Zumbi e Pico Chico Rei, Bob Marley e Mandela Davi, os negreiros chegaram e o negro chorou Lágrima, sangue e suor, o negro plantou Do Toré uma flecha encantada voou E o negro cantando mais alto, seu grito na gol Olha o preto no branco, Anastasia no céu Dá um tiro no banzo, nego tira esse véu Caô, Caô, Caô Caô, Caô Caô, Caô Lembra de Luther King Campo, Zumbi e Pico Chico Rei, Bob Marley e Mandela Caô, Caô 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 Caô, 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 Caô O que é isso?